Se você precisa de espaço, esse é o guarda-roupa Apollo e a escolha perfeita para o seu ambiente. Eu sou o Pedro, aqui da Madesa, e hoje eu vou te encantar com os diferenciais e a praticidade desse modelo. Fabricado com materiais de alto padrão, o guarda-roupa Apollo conta com quatro portas de correr e sistema anti-descarrilhamento. Isso garante que a porta permaneça nos trilhos e tenha um deslizamento mais suave. Os puxadores em alumínio possuem mais durabilidade e qualidade no seu funcionamento. A parte interna é o seu maior diferencial. Ele possui quatro divisões, com seis gavetas no centro e quatro cabideiros metálicos, para você guardar as suas roupas e acessórios. E ainda te proporciona espaço suficiente com seus diversos nichos para organização. E o melhor de tudo, você pode escolher com ou sem espelhos. A medida total é de 2,17 m de altura, 2,38 m de largura e 55 cm de profundidade. É super espaçoso, você não acha? O guarda-roupa Apollo possui acabamento em amadeirado rústico, com sete camadas de proteção, o que garante maior durabilidade para o seu móvel. E aí, gostou? Aproveite e garanta logo o seu! Os links das nossas redes sociais estão aqui, na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like! Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho